Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jock By. Eu me chamo Bruna e galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar 7 itens no Roblox, beleza? Então se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve galera, ativa o sininho de notificações, venha fazer parte da família Jock By e não esqueça de deixar aquele like que isso ajuda muito o canal e assistir o vídeo até o final, beleza? E vamos rumo aos 2 mil inscritos, pessoal. Bora lá pro vídeo? E pessoal, o mapa que nós vamos hoje é esse daqui, Roblox Innovation Awards, tá bom? Eu acho que eu falei certo, então bora lá pro vídeo. Bom gente, assim que a gente entra no mapa, nós já ganhamos um item, beleza? Que é essa camisa aqui, tá bom pessoal? Bom, é só a gente clicar aqui em voto galera, e o segundo item a gente vai pegar ele aqui ó galera, só da gente subir aqui em cima ó, já desbloqueamos o segundo item, beleza? E agora a gente vai pra cá, bom galera, então o terceiro item a gente vai pegar aqui ó, neste símbolo aqui ó, tá vendo? Tá? Então aqui a gente vai ter que votar, tá bom pessoal? Então aqui a gente pode votar em qualquer um aqui, beleza? Vai pra frente, tá nesse, tá bom né? Vamos votar no Doors, frente, vamos votar aqui no Vans, eu acho que é Vans, eu acho, não, Gut. E é só a gente clicar aqui ó, é só a gente clicar aqui em voto, e já liberou o terceiro item pra nós, tá? Então ó, aqui a gente pegou esse item quando nós entramos no mapa, esse a gente pegou subindo lá em cima daquele negócio lá, né, na logo, e esse daqui, a toca, a gente pegou agora votando, tá bom? Então a gente vai para o próximo pessoal. E pra gente tá pegando, pessoal, o quarto item, nós precisamos sair do mapa e entrar de novo, tá? Eu vou tá saindo aqui e eu já volto com vocês. Bom galera, tô entrando aqui novamente ó, e eu já peguei a nossa blusa aqui, eu acho que é um casaco, né? Beleza? Agora vamos para o próximo item, pessoal. Bom pessoal, e pra gente tá ganhando o próximo item, nós temos que vir pra cá, tá pessoal? Subir ali, naquele negócio ali, né? Ó, vamos subir aqui. Bom pessoal, assim que a gente subir aqui, nós temos que entrar aqui no jogo, tá? E você tem que dar E. Aí apareceu pra você sair aqui, pessoal, é porque você tá dentro do jogo, tá? E você precisa esperar que outras pessoas aí entrem no jogo junto com você, porque precisa de mais pessoas, tá? E esse jogo aqui, basicamente, você tem que sobreviver, você tem que ser o último, tá? É uma plataforma que parece que some ela, tá? Ó, então você tem que ser o último, né pessoal, a ficar vivo aqui, beleza? Eu vou acelerar o vídeo aqui e assim que eu ganhar o item, porque vai dar um pouco de trabalho, eu volto com vocês, beleza? Ganhei pessoal, aqui ó, foi muito fácil, ganhei aqui, tá? Eu achei que ia ser mais difícil de ganhar essa bandana, mas foi super fácil. Então vamos para o próximo item. Bom pessoal, e pra gente tá pegando o fone, nós temos que vir aqui ó, debaixo dessa ponte, tá? Porque agora a gente vai precisar ativar, pessoal, alguns símbolos do Roblox espalhados aí pelo mapa, tá? Bom pessoal, vocês vão ver que a gente tá bem debaixo aqui da ponte, tá? Ó, marca aqui esse lugar. Tem essa partezinha azul que a gente sai aqui e tem a ponte ali, tá? Então a gente vai subir aqui ó, e ali já vai estar o primeiro símbolo do Roblox, tá? Ativou, agora a gente vai vir pra cá ó, vai vir pra cá. Se vocês afastar a câmera, vocês conseguem ó, ver o símbolo ó. Tem um aqui, beleza? Ativamos aqui, a gente ativou aqui, nós vamos vir pra cá ó, tá? E a gente vai lá naqueles muros que tem ali, tá bom? Então, como eu falei, se a gente afasta né, a câmera assim, a gente consegue enxergar de longe ó, aonde tá aqui ó. Ativamos o próximo, tá? Então bora ativar o quarto. E pra gente pegar o próximo galera, nós já vamos subir aqui, tá? Vamos subir aqui. Beleza? Os que vocês forem achando primeiro aí, vocês vão pegando, tá? Não precisa ser exatamente nessa ordem. Ó, e vocês já vão ver aqui ó, o quarto, tá bom? E a gente já pegou o item aqui galera. Bom gente, e pra gente tá pegando aí o sapato né galera, que esse item foi o fone. A gente, você joga aqui pra baixo, tá? E esse último item é o sapato, e ele não é tão fácil assim de pegar, tá? Porque ele vai aparecer aqui ó, nessa estrada, um obstáculos. Então a gente basicamente tem que esperar os obstáculos aparecerem, e a gente não pode pessoal, encostar na dica de nada. Tipo, nem um fio de cabelo, esses obstáculos, tá? Porque senão a gente volta lá pro começo, e nós temos que começar tudo de novo galera. Então, é, espera eles irem aparecendo assim. Ai, voltei no começo galera, ai não acredito, viu? Então eu vou tá pegando aqui pessoal, o item, quando eu tiver chegando pertinho do item pra pegar, eu mostro pra vocês, beleza? Gente, quero mandar aqui um super beijo, para a minha inscrita Sara, e a Kenny que estão aqui comigo no mapa. E tem a Maissema também, que é uma inscrita aqui do canal. E galera, estamos todas nós aqui tentando pegar o item do sapato, e não é fácil galera. A gente tá passando muita raiva aqui, mas bora lá. Beijo meninas! Galera, o tênis tá ali ó, tá tão próximo, e eu vou pegar ele agora galera. Peguei! Nossa gente, consegui, mas vocês não sabem o tempo que eu levei pra pegar esse tênis galera, mais de uma hora. A galera que tava indo serve comigo aí, as meninas do canal, sabe muito bem o quanto a gente demorou pessoal. Agora, bora lá ver esses itens, como que vão ficar em nós. Bom pessoal, e esses aqui foram os sete itens que nós pegamos pessoal. E olha que legal, que ele vai ficar bem perfeito naqueles, aqueles personagens mais altos né, não o que a gente tá acostumado mesmo. Esqueci o nome agora pessoal. Então aqui estão ó, os tênis que nós pegamos, a calça, a camiseta tá, a jaqueta, olha só, com touca atrás tá. A bandana aqui no rosto, tá bom. Aí nós pegamos também a touca tá, e esse fone aqui que ele vem tipo com uns negocinhos que parecem um óculos tá pessoal. E olha, tudo item grátis galera. E esse cabelo que eu tô usando também é um item grátis, que infelizmente não está mais disponível né galera. Pelo menos eu não consegui pegar na minha conta alt, né, na minha conta secundária. Então quer dizer que não está mais disponível né, mas o pessoal sabe de qual cabelo que nós estamos falando aí tá. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, ative o sininho de notificações. Venham fazer parte da família Jock By, deixa aquele like pra apoiar o canal, tá bom pessoal. E vamos rumo aos 2 mil inscritos galera. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima, tchau tchau.